Fala galera da Gol, o time é RNK na voz, HN É isso galera, mais um vídeozão pra vocês, o sexto com o nosso sexto e dois perguntas O sexto onde a gente colocou a fotinha aqui na nossa comunidade do YouTube Vocês vão lá, mandam, respondem lá com algumas perguntas, a gente pega aí e responde Hoje ainda tá sem o Ali aí, mas a gente pegou, acho que basicamente todas as perguntas que a gente tem lá Porque a gente, claro, a gente colocou um pouquinho atrasado também, colocou um pouquinho atrasado Mas tinha mais de 10 lá e a gente pegou aí pra responder Então já deixa o likezão e se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, os cupons que estão aparecendo na tela Aproveitem, vale muito a pena, tem na nossa loja, tem na loja online da Centauri Então vão lá e aproveitem, valeu rapaziada A gente colocou tarde também por conta da live, né? É, a gente fez live, também esquecemos Ainda tinha o jogo do Flamengo Que jogo, hein? Que jogão, né? Que jogão, hein? Enfim, tem até uma pergunta relacionada a isso aqui Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar trocando ideia aí Vamos começar com o Gabriel Pelegrini Paul George Prime ou Jimmy Butler Prime? Abraço Paul George Prime ou o Prime do Paul George é o quê? É Pacers e início do OKC? É, o Prime do Paul George É, ele começou No Pacers, né? Sempre bom lembrar isso Tem o Pacers O Pacers era competitivo Tinha um time lá com o David West Roy Hilbert O Roy Hilbert até foi All-Star Nesse período Cara, ele era muito bom Acho que aí foi o auge físico dele De jogar em sequência, sabe? Sim Eu acho que o Prime dele foi no TC É, eu tô vendo aqui Onde ele disputou o MVP Isso, em 2018-19 Ele terminou com médias de 28 pontos por jogo Que é a maior da carreira dele, né? É, dois estilos por jogo 2.2 de estilos por jogo Maior da carreira também Terminou com 8.2 rebotes Maior da carreira também Esse ano, né? E 4.1 assistências Com aproveitamento alto de 3 pontos De 38% Então, acho que foi, né? O Casey, né? O Rio do Jimmy Butler Jimmy Butler tá sendo ainda? Porque ele tá jogando muito, né? Eu acho que o Prime do Jimmy Butler Porque pelos playoffs que ele fez Esse último playoff aí Mano, foi absurdo É meio difícil você definir o Prime do Jimmy Butler Eu vou dizer por quê Porque não é o cara que a gente Tá acostumado a ver assim Em sequência na temporada regular, né? É um cara que fica ali Mas sempre foi um cara muito decisivo, né? Mas sempre, no geral Né? No geral a gente consegue fazer O... Essa... Esses cortes Cara, eu fico em dúvida Eu acho que no 7-6 Ele foi muito bem Né? Tanto que O Embiid até falou Que sentia falta, né? Tudo mais Que gostaria muito De continuar jogando com ele E é onde o Embiid Teve quase chance de sucesso, né? Que fosse aquela bola do... Do Kawai E do Hit O Hit Ele foi o expoente máximo, né? Sim, sim Aí eu fico entre esses dois Mas... É... Um contexto geral, né? Regular E... E playoffs Eu vou nessa temporada do Hit Mas eu vou a de 2020 É, chegou em final do NBA, né? E ele jogou, tipo assim Essa final agora Que ele não foi tão bem Né? E nessa de 2020 Ele foi mais regular E foi mais excepcional Eu acho que o Jimmy Butler Ele... Ele coleciona mais momentos decisivos Do que o Paul George, né? Sim E não é toa que o Paul George Tem um apelido de Playoff P, né? É, então Então, vamos aí Eu iria, então De Prime do Paul George Ou o Jimmy Butler Jimmy Butler Respondendo aí o Gabriel Ah, eu também prefiro São dois Os dois dos melhores Chuteways aí dali Mas eu prefiro também O Jimmy Butler O Paul George Acho que tem um pouquinho Mais de controle de bola E... Chute de 3, né? Em volume também Mas o Jimmy Butler É mais mortal Atacando a cesta Continuando aí Marcelo Soares A gente pegou tudo aqui Eu vou ir no Lendo A gente vai respondendo junto Tá, galera? É, isso vai fazer diferente hoje É, porque a gente já Foram poucas, né? Só tem 10 aí A gente... Eu vou pegando aqui Lendo E a gente vai respondendo junto Marcelo Soares Salve, Goats Vocês acham que com esse mercado Altamente inflacionado No futuro Pode dificultar As trocas dos jogadores Devido aos altos valores? Boa pergunta Boa pergunta A gente já viu Essa dificuldade aí Depois da... Quando começou a troca A troca do Goberna Já inflacionou É, não foi a mais... Na verdade foi, né? Até pelo... Pelo jogador, né? Pelo jogador que foi, né? Não é tipo assim Um cara esta classe Mas também... Né? Qualquer um Sim, é E ninguém ia aceitar Menos que isso, né? Então Você vai inflacionando Só nesse... Nessas trocas aí Você vai inflacionando muito Porque... É, eu acho que é do Bill E a do Jordan Poole Acho que... Deu aquela normalizada No mercado Aham Eu queria ver Essas próximas trocas aí, né? O Blazer está pedindo muito Eu não sei se vai ter Signitrade com O Harden Tem que ver isso também É... Mas o mercado está inflacionado também Porque os salários Estão ficando mais altos também, né? É, tem isso também Tem isso também Eu acho que ele está falando Mais de mercado Por conta de salário, né? Ou é os dois Troca e salário Porque se for troca, mano Na NBA sempre teve Em algum momento Algumas trocas absurdas, assim Ah, sempre tem Tanto para mal Tanto para ruim É aquele ditado, né? Todo dia saiu malandro E o otário de casa, né? Então tem que ver Qual dia você vai sair de casa Quem é você? Quem é você? Quem é você no dia? Você saiu como malandro Ou como otário? É, tu viu a troca, por exemplo A do Kai ali Que eu sempre acho ridícula Na história do Geves lá Foi, pô Pegaram três jogadores Ridículos e Pegaram nada de pique Nada de nada Então, tipo assim Qual é a troca Que você quer para o seu time? Você quer que você Desfazer o time todo? Você quer manter o Pelo menos a coluna vertebral do time? Por exemplo O Hit está nessa Né? Pelo que eu vi aí No mínimo Cinco piques pelo Lillard Né? E a gente nem sabe Tipo assim De primeiro round Qual vai ser swap Enfim Tem todas essas questões ainda Fora os jogadores Fora os jogadores Pode envolver mais de duas equipes Então É, vamos aguardar aí Mas está realmente Está inflacionado O mercado está mais caro É Por cada renovação A gente tiver um contrato Mais caro que o outro Então é absurdo mesmo Mas a tendência a piorar Porque Os salários estão aumentando Mais uma do Marcelo Soares aí E aí Assistiram Barbie? Cara, eu não vi Barbie Você viu Barbie? Não vi, cara Não vi Me chamaram Mas eu não vi não O pior é que eu não vi Barbie Não foi nem por preconceito Por nada não Foi porque eu estou Eu estou uns meses sem ir no cinema Mano Eu gosto muito do cinema Eu não vi o Open High Não vi Transformers É, eu não vi o Open High Opa, Transformers eu não vou ver não Esperar sair Eu queria ver Falaram que estava bom Eu não vi Já está até no Acho que foi no Prime Que eu vi isso Já estava para alugar no Prime Ah, alugar no Prime? É, não É, tem que esperar sair de graça Mas Enfim Tem uns filmes aí Que eu não vi Eu estou devendo Quero ver Barbie também Quero ver Barbie também Para eu tirar Minhas com a missão impossível também Estou devendo a missão impossível Opa, o Open High Quero tirar minhas conclusões Minhas próprias conclusões Sobre o filme da Barbie Veloz e Furiosa Veloz e Furiosa eu vi Vamos lá Felipe Rui E aí, rapaziada Beleza Essa seleção do Canadá Seria facilmente Campeã da NBA? Se sim Ela e mais quais ganhariam? Valeu tropa Tamo junto sempre É uma boa pergunta Porque a gente faz aquele Pega o imaginativo De combinar esses jogadores Na NBA Está faltando gente ainda O Iggs Se você fosse botar a seleção Todo mundo do Canadá Fosse jogar mesmo Seria um time Mas aí a gente tem Que foi lá no roster O Kyle Alexander O Michael Alexander Walker O RJ Barrett O Shai Brissett O Dylan Brooks O Lou Dort O Shea Corey Joseph Jamal Murray Kelly Olinic Dwight Powell Esses são os mais conhecidos Está faltando Eu acho que está faltando Mais dois nomes Eu acho que o Iggs É óbvio O Iggs sim Muitos jogadores da NBA Muitos jogadores da NBA E qual outra Você perguntou Qual outra Ela faria a frente A França A França Se fosse todo mundo jogar Embiid O Gobert Você tem o Eba O Gobert Tem até uma pergunta Sobre ele também Mas a França Seria um time A Espanha Se eles são os Estados Unidos Então mano Eu acho que são essas Engraçado que a seleção Estados Unidos Não seria campeão Na NBA Não Com esse time aí não Com esse time aí não É Vamos lá Mais uma do Marcelo Soares aí ó Fala cabras O que acharam Da rodada de Natal Eu particularmente Acho que tem alguns Com frontos Mó nada a ver Tipo Banks E Knicks Seven Sixers E Heat Cara É São as As equipes mais Midiáticas Que jogam A rodada de Natal Né É Os confrontos Nada a ver É mais pelas equipes Mais midiáticas Mesmo Que jogam Que jogam A rodada de Natal Que jogam Geralmente a galera Tende A pensar Que é por rivalidade Né Que jogam Que jogam Jogão É Também Miami Heat Philadelphia Seven Sixers Ótimo É Sainz e Dallas Jogão Jogão Com rivalidade Você já tem um contexto Sim E Denver Nuggets E Golden State Warriors Outro jogo bom Também Outro jogo bom Também É Tipo assim Único aí Que recente Tem esses Sainz e Dallas Né Pode ter alguma coisa a mais O Celtics É o jogo É o jogo Dessa rodada de Natal Com o Lakers E vai ser onde? Vai ser no Garden? O Do Knicks? Não Do T.D. Garden Ou do Do Crypto Arena? Ah tá Do Lakers Né Que tá falando É Em Los Angeles Ai Já vê que tem um tempero Diferente Né Cara Um ambiente Diferente É Se fosse no lugar O quanto O Sainz O Sainz joga em casa O Denver Joga em casa Contra o Oreos O Miami Joga em casa Contra o Rick Contra o Contra o Seven Seas É Enfim Vamos ver Vamos ver Eu tô gostando Cara Gostei dos jogos Gostei dos jogos Também Gostei dos jogos E o Knicks Tá lá Porque Não tem jeito Né Tem que ter jogo Né Tem que ter jogo No Natal Não tem jeito Não tem jeito Vamos lá Continuando aí A próxima é do Eduardo Alves Quem vocês escolheriam Para ser o FP Do time de vocês Analisando projeção E encaixe na equipe Jamoran Ou Anthony Edwards Ih Boa pergunta Cara Boas perguntas É Boa pergunta Então Analisando o meu time Hoje Vai ser o FP Eu iria de Anthony Edwards Pelo estilo de jogo Eu gosto Estilo de jogo Do Anthony Edwards Jogo agressivo Não que o Do Itamoran Não seja Porque também É muito agressivo Mas acho Que mentalidade Eu acho Que a do Anthony Edwards É melhor Que a do Do Itamoran Não sei É difícil Você pegar Esse momento Do Itamoran Agora Exatamente Com punição Com polêmica Não que o Anthony Edwards Também seja um santo Mas Tem aquela questão Da alimentação Tem a questão Também do ego Dele Eu não sei até que ponto Poderia interferir Por exemplo No meu time Mas enfim Se for pegar Hoje Por hoje Claro que Anthony Edwards E a do Itamoran Seria uma opção Mas por exemplo Antes da polêmica Eu escolheria o Jar Sim Muito por conta Também Do que ele pode Entregar Como Como Hype Porque NBA Também é isso De mover De trazer A torcida Para 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 Eu acho Que O Jamoran Tem mais Disso Eu não vejo Por exemplo O Anthony Edwards Tendo esse mesmo Impacto Mediático Igual Eles Igual O Jamoran Trouxe Para Né Trouxe Para Para Memphis Sim Eu concordo Mas acho Que Falta Mais Acho Que O próprio Time Dá mais Protagonismo Para Anthony Então Mas Por exemplo Você Viu Que O Jamoran Chega Em Memphis A Terra Arrasada Sim E Foi muito Rápido Essa Transição Sabe O Anthony Edwards A gente Já coloca Ele Como CFP E Ele Tem Um time Competivo Se você Pegar Assim Jogo Jogador Por Jogador O Anthony Edwards Tem Um trio Melhor O Carleton Taus É um Excelente Jogador Escolher Alta O Gober É um Cara Conhecido Tem Três De Pós Enfim Se você Botar Assim No Contexto Escolher Por Nome Você Não Vai Botar Bane E O JJ Na Frente Desses Caras Mas É Os Caras Que Se Formaram Escolha Baixa É Outro Tipo De Jogador Mas Por Nome Você Vê Muito Mais Atrativo O trio Do Wolves Tanto Que Eles Achavam Que O Taus Colocou Como Fracasso Eles Não Conseguiram Nem Avançar Para Playoff Enfim Caindo Na Primeira Rodada E Foi O que Aconteceu A gente Não Consegue Ficar Saudável O Goberno Encaixou No Sistema Então É Mais Difícil Você Trabalhar A Mentalidade A Cultura Do Team Wolves Do Que Como Tá Em Memphis Memphis Conseguiu Essa Mentalidade Mudar Cultura Ser Mais Competitivo Eu Acho Que O Jamoran É O Nome Disso Você Atrair O Moco Enfim Vai ter Agora Tem Os Martes Arrumar A casinha Da Liderança Que Essa Garotada Eu Acho Que O JJ Vai Assumir Esse Posto Quando O Jamoran Tiver Suspenso Mas Eu Escolheria Hoje O Anthony Provavelmente Eu não quero ser Aqui Polêmico Mas Provavelmente O teto Do Anthony É Maior Do Que O Jamoran Provavelmente Vamos aguardar E ver Qual é Comenta aí Quem vocês Escolheriam Para o time De vocês O Matheus Mandou Falando em Vexame Falando em Vexame O Flamengo Acabou de Passar Contra O Olímpia Eu Pergunto A Vocês Qual O time Da NBA Vai Passar Um Vexame Se Não Se Classificar Para os Playoffs Cara Eu Acho Que Todos Os Principais Ali Um Lakers Um Warriors Um Suns Um Denver Um Memphis Esses Times Que Você Já Espera Que Eles Pô É Figurinha Certa Ali Nos Playoffs Você Já Espera Que Eles Estejam Lá E Não Vá Tá Ligado Ou Que Passou Vexame Para Minha Temporada Passada Foi O Dallas Ficava lá Dallas Figurou Em quarto E nem Foi Para os Playoffs Geralmente Vexame Assim São Os Times Que Mais Tem Expectativa Né João João Qual Top 5 Que Vocês Acham Que Irão Estar Forte Na Briga Por MVP Boa Pergunta Hoje Sempre Ali Yoke Yannis Luka Teira Mais Um Embiid Embiid Tem O Booker Porque Pode Querer Mostrar Serviço Kevin Durant Kevin Durant Se estiver Saudável Sempre Está na Briga Enfim Esses Caras Estão Sempre Dependendo de como O Warren Jogar O Curry Também Está na Briga Dependendo Do Lakers Tem o LeBron E o LeBron Que Podem Estar Na Briga Mas Não Ficam Saudáveis O Tempo Todo Mas Podem Estar Na Briga Também Então Esses Caras Aí Outro Do João João Aí Vocês Enxergam o Trey Young Como FP De uma Franquia Campeã Cara Gosto Do Trey Young É O Cara Que A Gente Vê Toda Temporada Com Maior Número De Pontos Assistências É Um Cara Que Joga Para O Time Mas Eu Acho Que Ele Tem Que Mudar Um Pouco A Mentalidade Dele E Precisa De Ele Já Teve Um Bom Time Ele Já Chegou Longe Com Esse Time Do Hawks Eu Acho Que Tendo Técnico Que Saiba Organizar E Um Time Melhor Eu Acho Que Sim Falei É Cara Que Está Sempre Figurando É O Jogador Que Mais Pontos Assistências Na Temporada Ele Tá Lá Então A Gente Pô Viu Esses Dias Aí O Ale Postou Lá No Instagram Jogar Os Jogadores Que Mais Fizeram Pontes Aéreas Ele Tava No Top Ele Tava Três Vezes No Top 5 Com Três Jogadores Diferentes Então Mano Ele É De Muitas Assistentes Que Joga Pro Time Sabe Sabe Liderar Só Acho Que Pode Tem Que Mudar Um Pouco A Mentalidade E O Time Melhorar Também Com Peças Melhores E Tudo Mais Acho Que Ele Verdade Tem Ótimos Jogadores Defensivos Bons Role Players Tem O Cléxton Ele Pode Potencializar Então Com Certeza Com Certeza Felipe Rui E E aí Cabras Qual Desses Clickbaits Da Off Season Vocês Não Caem Mais Ben Simon Chutando Bola De Três Dont Ficando Carcaça O Barba Treinando Forte Ou A Nova Do Momento Rudy Gobert Chutando Que Nem O Curry Para Três Gobert Mas Isso Bom Cara Acho Que O Cara Tem Que Pelo Menos Tentar Pode Cair Ainda Essa Nova Mas Não Cai Mais Do Ben Simos Esquece Do Dont Ficando Magro Já Tá Mostrando Isso Tá Mostrando Pelo Menos Vamos Ver Se Vai Manter Até NBA Barba Treinando Forte Eu Nunca Vi Eu Nunca Vi Então Por Isso Que Eu Nem Caio Porque Eu Acho Que O Tem Dele Base Não É Essa Do Gobert Nova Então A Gente Não Pode Não O Ben Simos Existe O Que A Gente Não Cai Mais É O Luka Brigando Pro MVP Também Essa É Essa Também É Boa E A Última Para Fechar É Do Canique Donizete O Que Vocês Acham Que Está Acontecendo Para Cortarem O Alcance De Vocês É Um Vídeo Sobre As Novidades De Cada Time Para O Início Da Temporada Seria Muito Interessante Tipo Um Vídeo Para Cada Time Então Mano A 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 Cortar Cortar Cortando Alcance Se A 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 pode ser também então não sei mano, não sei, realmente a gente não sabe a gente não sabe a gente até conversou até coloquei em pauta algumas coisas eu anotei aqui algumas coisas de ideia de tentar a gente tentar voltar com a dinâmica que estava, voltar a gravar no estúdio que é muito importante, eu vejo algumas pessoas reclamando que a gente não consegue viabilizar o tempo, né galera, às vezes não tem como e com a questão da pandemia muita gente passou a gravar no estúdio, eu não vejo o problema ser gravado no estúdio mas enfim de qualquer forma ou outra a gente vai tentar voltar a gravar no estúdio por isso que é bom e importante vocês interagirem, mandar pra galera também comentar e dar ideias essa ideia é boa mas a gente já fez isso, né a gente já fez isso o vídeo pra cada time só que tem times que infelizmente o mercado é pequeno, né com poucos torcedores pouco interesse imagina o vídeo do porra, do Spurs hoje o Spurs até que nem tanto não, o Spurs tem o Embi mas, por exemplo, o Spurs na temporada passada né eu dei um exemplo mal, eu esqueci do Embi agora mas aí, pô, você faz o do Wizard vai fazer o do Tajess do Tajess, entendeu eu sei que tem torcedor, existe torcedor no Brasil mas não é não é aquela coisa que vai impulsionar, entendeu a gente pode fazer uma live sobre isso que fala de todos os times a gente pode fazer uma live a gente pode fazer uma isso aí a gente pode fazer uma live que vai se estender por um bom tempo né mas, enfim a gente tá procurando, cara formas, entendeu a gente tá procurando formas e querendo ou não às vezes um ou outro aqui fica chateado, mas né a gente não tem culpa né não tem culpa porque a gente não a gente não deixa de gravar um vídeo e ter um bom tempo né só que você tá viajando ou não a gente viaja que a gente fica às vezes sem postar vídeo mas, enfim é isso, rapaziada a gente vai continuar na pegada foi o que a gente já falou a live tendo 10 ou 100 aí a gente vai continuar na mesma pegada sim, cara é um jeito uma hora vai eu tô sempre com o apoio de vocês aí de apoio de vocês aí deixar o like compartilhar e comentar também que a gente tá aceitando é, reativa o sininho, cara muita gente reclamando que não avisa que não notifica enfim a gente vai procurar um jeito a gente vai procurar um jeito a gente tem um estilo diferente a gente não é aquele vamos dizer assim canal de bobeirada de entretenimento a gente é uma parada mais focada em informação também mas por que não fazer alguma coisa não por que não fazer uma coisa diferente aí ou mais dias de live talvez eu tenho notado que por exemplo eu não sei se o vem crescendo algum tempo tinha parado de crescer os inscritos eu não sei se são se já já batemos 26 tava perto 25 por 25 900 se eu não me engano por aí é porque deu uma estagnada deu uma estagnada mas eu acho que as lives é importante pra isso as lives então a gente vai tentar vai continuar não vai desistir não é isso então tamo na pegada rapaziada tamo na pegada mas é aquilo deixa o seu like aí pra fortalecer sempre compartilha com os amigos comentem bastante aí pra gente trocar ideia que a gente tá juntão valeu fé com fé semana que vem tem mais sextas perguntas valeu